Estão em ritmo acelerado as obras de benfeitorias na área onde está sendo implantado o novo loteamento da cidade de Confresa, o Imperial Eco Parque Residencial. O novo empreendimento conta com área ampla, asfalto, lago, academia ao ar livre, pista de caminhada e toda a infraestrutura completa. Segundo Rodrigo Lanjone, responsável pelo desenvolvimento do projeto do loteamento, a iniciativa é uma ótima oportunidade de negócio para toda a população confresense. De acordo com ele, a expectativa é de que em 12 meses todas as obras do loteamento sejam concluídas. Como vocês estão vendo aí, está super acelerado, o pessoal veio no final de semana, acompanhou, trabalhamos no final de semana também, as máquinas todas. Já temos várias partes que estão prontas, já essa parte da rotatória que começamos aqui também, que ficou muito bonito na entrada, que vocês estão vendo aí. A parte da passagem, o aterro da passagem também já está praticamente finalizado e daqui para frente é isso, é acelerar. E sempre com essa preocupação com o meio ambiente, que vocês estão vendo pelo projeto, as áreas verdes, as áreas de convívio, praça, tudo essa maravilha aqui que a gente trouxe para cá. Mas as obras estão a todo vapor e continuarão, porque nós temos ainda a segunda etapa para abrir de venda, né? Então, quanto antes terminarmos a primeira etapa, antes lançaremos a segunda etapa. A gente conversou com o engenheiro João Hernandes, que é o nosso responsável aqui, nós temos tudo para matar aqui em 12 meses, tá? O cronograma é um pouco mais, a lei nos permite até dois anos, mas como nós temos a outra etapa, nós vamos conseguir fechar aqui em torno de 12 meses para já liberar os alvarás de construção, para você já poder fazer sua casa, já entrar com o alvará de construção. O Imperial Eco Parque Residencial já é um grande sucesso no município com grande parte dos lotes vendidos. Além disso, toda a área é escriturada e oferece toda a segurança para o comprador. E já desde o começo me preocupava a falta de regularização fundiária, no sentido amplo, da cidade de Confresa. Quer dizer, na época que eu chegava aqui, até pouco tempo atrás, a gente só falava e sabia do loteamento do projeto Tapiraguaia da Frenova. Tem os problemas que o pessoal de Confresa conhece, que esteve sob intervenção até pouco tempo atrás do município, que foi feito em termos de ajustamento de conduta no ano passado, e que hoje, por uma questão de briga interna entre os proprietários, está ainda suspenso. Mais recentemente, no município de Confresa, a Prefeitura conseguiu a doação de uma área de 300 e poucos hectares da União, IEMDA e INCRA, para regularizar toda a parte do lado direito de Confresa, onde fica o FMT e Companhia Ilumitada. Mas, de uns tempos para cá, começaram a surgir loteadores privados, entendeu? Sobre áreas que têm como origem imóveis destacados ou desmembrados de lotes rurais do antigo projeto de colonização Tapiraguaia. E entre esses loteamentos particulares ou privados, nós temos o prazer de ter registrado no nosso cartório, o loteamento Imperial Eco Parque, que é propriedade da Sociedade de Propósito Específico Imperial. A qual o Rodrigo está aqui conosco, o Juliano, da Fazenda do Grupo Ouro Verde, também é sócio. E é um loteamento sui generis para toda a região. Além de ter feito o registro da área, o empresário não ficou de fora da oportunidade de um bom negócio, tendo adquirido na área 22 lotes. Na região, a gente pode ver a olhos luz que desponta a Confresa. Realmente parece que tudo se canaliza para lá. Não que as outras cidades não cresçam. Cresce, a gente percebe isso. Mas Confresa tem um plus, um crescimento muito acima da média regional. Então, só não acredita realmente quem for cego.